Especial do Porta Munda do Senhor Seja-seja do Porta Munda 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 do Porta Eu já me lembro, eu já me lembro Masa sama Arya, Mr. Manta! Manta! Tejam, tejam, botul-tut-tejam Membuat aku nama-nama Janji-janji, kenapa janji Kalau tada um kau terpali Akankah engkau pun tahu Akan sejujurnya Kutungi, kutungi Kau kutungi Ku nanti, ku nanti Kau ku nanti Kutungi kau Kau kata Kutungi kau Kau kata Masih Yang punya jati jajar Yang punya nafas Yang punya luar biasa Hey! 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 Kutungi kau Kejam, kejam, botul-tut-tejam Membuat aku nama-nama Kau janji Masih Tidak janji Membuat jenji Kalau tidak Kutupu Aku Terlaku Bukankah eu e com você, porque eu não sei E eu tenho que ver, eu tenho que ver E eu não sei, eu não sei E eu não sei, eu não sei E eu não sei, eu não sei E eu não sei A CIDADE NO BRASIL Pejam-pejam, begitu pejam Pembuatlah ala manuten-pun Janjim-janjimu, apa janjim Tadadada de um papai Bukankah kau pun tahu Kata-kata jemimu Kutu-kutu-kutu-kutu Não é que não esqueça